Pois, gente, vocês devem ter visto as declarações tanto do Eduardo Bolsonaro quanto do Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro dizendo que era uma questão de tempo para que o Brasil passasse por uma ruptura institucional e o Jair Bolsonaro dizendo que acabou. Acabou e um monte de palavrões e dizendo que não vai mais tolerar e subindo o tom em relação ao Supremo Tribunal Federal. E algumas pessoas podem estar, com razão de ser, pelo discurso tanto do filho quanto do pai, com medo de um golpe militar, com medo de, como eles mesmos chamaram, de uma ruptura institucional. E o governo Bolsonaro tem muitos militares ou ex-militares integrando as fileiras do governo, o que eu entendo que aumenta também esse temor, porque poderia haver uma ideia de corporativismo das Forças Armadas querem proteger o governo que tantos ex-membros de suas fileiras estão agora ocupando cargos de relevância no governo federal. Só que essa atitude do Bolsonaro, a leitura que eu faço, é que ela muito mais demonstra um desespero dos Bolsonaros em relação às investigações e em relação ao fato de que eles estão constantemente sendo contrariados, tanto na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, quanto no Congresso, estão acumulando derrotas, estão perdendo popularidade. E sobre a popularidade, basta olhar o histórico das pesquisas de opinião dos últimos sete meses para perceber que a popularidade de Bolsonaro vem caindo, sim. Não é uma queda talvez tão acentuada quanto pessoas do campo progressista e pessoas de esquerda gostariam, mas ela existe, ela é absolutamente real, e essa queda de popularidade, combinada com o fato de que os governadores e os prefeitos estão contrariando Bolsonaro, combinada com o fato de que a opinião pública internacional está contrária, e derrotas sucessivas no Supremo Tribunal Federal e no Congresso, Bolsonaro vai se sentindo cada vez mais enfraquecido. E as investigações sobre a CPI, envolvendo inclusive influenciadores e outros, pode sim envolver os filhos do Bolsonaro em algo que tem grandes chances de levar à punição. E a gente já sabe que ele trocou a direção da Polícia Federal para proteger justamente os seus filhos, se ele perceber que essa troca não vai ser suficiente e que, por um outro caminho, a investigação vai continuar e essa investigação pode levar à punição dos filhos, isso explica muito tranquilamente o desespero do Jair Bolsonaro e dos filhos. Então, a bravata, essa atitude de berrar, de gritar, de querer falar grosso, é uma coisa que você está tentando compensar em uma situação em que você está, na verdade, fragilizado. A ameaça e a tentativa de intimidação, que em outros momentos poderia até funcionar, e o ministro Heleno, que eu não devo chamar de general, mas o ministro Heleno já usou desse expediente no passado e usou agora de novo, dizendo que se o celular do Bolsonaro fosse confiscado, que isso poderia ter consequências imprevisíveis, inesperadas. Percebam, gente, que essas pessoas estão agindo assim porque elas estão se sentindo aquadas, e os elementos de desespero e de pressão sobre elas estão fazendo elas agirem dessa forma. Isso significa que o risco de um golpe é zero? Zero por cento? Não. O Brasil tem um histórico muito grande de golpes, de autoritarismo, então esse histórico pregresso do Brasil requer, eu diria, e demanda alerta, demanda atenção. Porém, os sinais, por enquanto, sugerem que, predominantemente, na verdade, é um desespero pela fragilização. Quais seriam os sinais que preocupam? Aqueles que eu falei no início do vídeo. Uma presença muito grande de ex-membros da corporação no governo poderia levar setores das Forças Armadas interpretarem as atitudes do Supremo ou do Congresso como atitudes, na opinião deles, antirepublicanas, que na verdade não são, mas enfim, e poderia levar eles a apoiar uma ruptura. Isso é o mais provável nesse momento? Felizmente, ainda não. Ainda não é o mais provável. Eu digo ainda, não que eu acredite que vai se tornar o mais provável, mas porque política é uma coisa muito dinâmica. A política, as coisas mudam às vezes muito rapidamente. Aliás, o próprio Bolsonaro é um bom exemplo disso, porque você não pode quase nunca escrever o que ele fala, porque uma hora e meia depois ele pode dizer exatamente o oposto do que ele acabou de falar. Aliás, Bolsonaro já fez isso várias e várias vezes. Ele deu uma declaração, a repercussão foi muito ruim, e poucas horas depois ele vem e diz, não, não, não foi nada disso, por favor, estou revertendo tudo o que eu falei. Então, gente, eu sei que vocês estão vendo as declarações do Bolsonaro que ele deu lá, naquele local onde os bolsominions ficam reunidos e onde alguns jornais não mais mandam repórteres porque não há segurança, e é um espaço verdadeiramente, enfim, patético, para dizer o mínimo, e vocês viram também o Eduardo Bolsonaro fazendo essa declaração claramente de ameaça, reeditando o cabo, o jipe, o cabo, nem me lembro mais direito como foi, mas que ele disse que era o que era suficiente para fechar o Supremo Tribunal Federal, mostrando que aquela declaração não foi um lápis, aquela declaração reflete quem ele realmente é e os instintos profundamente autoritários que não pertencem apenas ao Jair Bolsonaro, não pertencem apenas ao Eduardo Bolsonaro, mas pertencem, como nós vimos na reunião ministerial, a grande parte desse governo, que é um governo com traços profundamente autoritários. Felizmente, me parece que esses traços não vão levar ainda a uma ruptura institucional. E eles estão fazendo esse discurso, apostando que o medo, que o pânico que eles poderiam produzir nos outros, fariam o STF, faria o Congresso recuar. Eles estão apostando no medo. Eles estão com medo e eles, quando estão acuados, acreditam que a única forma de responder é tentar amedrontar aqueles que estão incomodando eles. Meu recado para vocês é muito simples. Não é hora de se acobardar diante desse povo, não. Esse tipo de ideologia autoritária tem que ser combatida. Tem que ser combatida nas redes sociais. Tem que ser combatida em todos os espaços. Se nós não podemos ou não devemos ir ainda às ruas combater por causa da pandemia, nós devemos usar, sim, todos os espaços que nós temos para fazer isso. E devemos pressionar as instituições a continuarem o seu papel institucional mínimo. Porque, na verdade, se nós formos bastante rigorosos com as nossas instituições, elas foram predominantemente, desde que o Bolsonaro começou essa trajetória, profundamente negligentes. Eu nunca canso de dizer que Bolsonaro é o maior confesso de co-opção. Porque ele disse que a aval recebia dinheiro da Assembleia Legislativa como assessora parlamentar para cuidar dos caixões dele. Ele admitiu. Só que ele nunca poderia usar o dinheiro público dessa verba para pagar a sua funcionária particular. Ele tinha que usar o dinheiro do próprio salário dele. E no momento em que o comitê de ética da Assembleia, de que ninguém resolveu processar Bolsonaro por causa disso, durante uma campanha presidencial, quando ele reconheceu que fez corrupção com o dinheiro público, ele reconheceu que surrupiou o dinheiro público, e existem agora indícios que ele faz isso também com gasolina. Ciro Gomes tem falado sobre isso. Não duvido de Ciro Gomes em relação a isso. Como tem muitos indícios de funcionários fantasmas, dele e da família dele, outros, e nada foi feito. Então, ao mesmo tempo que eu defendo as instituições, e que entendo que nós temos que pressionar elas para continuarem o seu trabalho, nós temos que ter clareza que elas foram, sim, muito negligentes, muito permissivas, não só com Bolsonaro, mas com muitos outros que engajam nesse tipo de prática, e, nesse caso, é ainda mais grave, porque essas práticas ficaram publicamente conhecidas. O que aumenta ainda mais a gravidade. Porque quando você tem o álibi de dizer ah, mas ninguém investigou, não está provado, esse caso está provado. E nada foi feito. Por isso, gente, que agora algo está sendo feito, os bolsonários também estão reagindo assim, porque eles estavam acostumados a compoderar as milícias, com a influência que eles têm no Rio de Janeiro, e com sua rede de conexões, de fazer o que bem entendiam, de ter funcionários fantasmas, de surrupiar o dinheiro público como eles queriam, de assassinar o caráter de quem eles quisessem, atacando com o seu gabinete do ódio, e de que nada aconteceria com eles, que eles estariam imunes. Assim eles acreditavam. Especialmente, depois da eleição do pai, a presidência da república. Ficaram convencidos que tinham todo o poder. E quando o Supremo Tribunal Federal e o Congresso começam a mostrar para eles que eles não têm todo o poder que eles acreditam ter, aí o desespero, a revolta, a indignação tomam conta deles. Nós temos que nos unir, gente, e pressionar para que esse seja só o começo de a derrocada desse autoritarismo. E como eu disse no meu vídeo anterior, temos que atacar depois as raízes desse tipo de pensamento para que ele nunca mais volte. Porque se as raízes não forem atacadas, as raízes estruturais do capitalismo nacional, que envolvem muita injustiça tributária, agrária, de terras e de distribuição de riqueza e de produção, se nós não atacarmos essas injustiças, se nós não atacarmos o patrimonialismo e o autoritarismo do Estado brasileiro, o populismo de direita pode um dia voltar. Ele nem foi derrotado ainda, mas quando for, poderá retornar. por isso, gente, muita atenção, muita atenção nesse momento e calma ao olhar para essas declarações. Vigilância, sim, mas ceder ao medo deles, o medo que eles querem produzir na gente, jamais. E era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre isso. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobini, e torço para que você divulgue o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.